Eu sou a Eliana Santos Silva, sou a Eliana Beatriz Silva, minha filha estuda no colégio Nossa Senhora da Associação. Peço a vocês que não tirem a bolsa do estudo, porque minha filha estuda aqui, dependendo dessa bolsa do estudo, se tirar essa bolsa, o que será da minha filha, de todas as crianças que dependem dessa bolsa? Através da minha filha aprendi a voltar à sala de aula, hoje estudo, minha filha me incentiva a estudar, agradeço muito a vocês, que não façam isso, não tirem a bolsa. Eu, Beatriz Silva, estudo no colégio Nossa Senhora da Associação há 4 anos. Primeiro, quero agradecer às irmãs franciscanas e maculatinas por terem me dado essa grande oportunidade. Mudou a minha vida ter vindo para esse colégio e eu peço aos senhores políticos, encarecidamente, que não retinem a filantropia, porque é a oportunidade que as crianças têm, que várias crianças têm, de ser alguém melhor, de poder ser alguém na vida e ter chances, coisa que em colégio público, muitas vezes nós não poderemos ter. Então eu peço aos senhores que, por favor, não retinem a filantropia das pessoas religiosas.